Oiê, eu sou o Aron Tura e a partir de agora vou dar as principais notícias que estão bombando no TV Foco. A gente começa hoje o Giro TV Foco falando de uma notícia que também repercutiu bastante no nosso site. A gente está falando da apresentadora Ana Maria Braga. Isso porque lá no programa dela ela tem o quadro do video show, que acabou se tornando um quadro do Mais Você. Em um determinado momento, Ana Maria Braga foi falar aí da química entre Paulo Oliveira e o Sérgio Guinzé na novela Dona do Pedaço. Só que quando ela foi falar dessa história, acabaram entrando cenas pra lá de quentes ao fundo no programa da Ana Maria Braga. Muita gente ficou surpresa aí, já que as cenas eram muito fortes e muito picantes pro horário do Mais Você. Até o próprio Loro José pediu pra cortar as cenas imediatamente, dizendo que aquele horário não era propício pra esse tipo de cena. Será que foi uma falha da produção ou uma falha da Ana Maria Braga que não viu esse VT antes? O fato é que a apresentadora caiu no riso, se divertiu ali com o equívoco e mandou cortar sim as cenas pra lá de picantes da novela Dona do Pedaço. E o Giro TV Foco continua, porque a gente vai falar agora de barraco. É, o barraco não acabou. Pelo contrário, Lívia Andrade e Antônia Fontenelle continuam numa guerra. E a guerra começou depois que o Léo Dias, que é amigo das duas, convidou a Antônia Fontenelle pra conceder uma entrevista pro Fofocalizando. Ele convidou a Antônia, depois desconvidou e alegou que a Lívia Andrade não teria aprovado. A Antônia ficou revoltada, foi nas redes sociais, detonou a Lívia Andrade, disse que ela não poderia ser a pessoa que define as pautas do programa, chamou o programa de quinta categoria, a própria Lívia Andrade também fez vídeos, enfim. E agora, todo mundo quer saber qual que é a posição do Léo Dias. O Léo Dias, que não é bobo nem nada, disse que tá 100% focado em aumentar a audiência do Fofocalizando, que foi um pedido do Silvio Santos, porque caso eles não consigam o programa, vai sair do ar realmente. E o Léo Dias deixou claro muito uma coisa, ele não vai se envolver em nenhum dos dois lados, não vai tomar pra si e diz que nesse momento está 100% focado no trabalho. Se saiu muito bem dessa polêmica, não é mesmo? E a gente continua aqui no Giro TV Foco falando de uma história pra lá de cabeluda. Sabe o Luciano Camargo, o irmão do Zezete Camargo? Bom, ele tem uma ex-esposa que se chama Cleo Loiola, que vira e mexe, ela vai e volta na mídia fazendo declarações pra lá de polêmicas envolvendo o ex-marido. A Cleo Loiola, gente, ela afirmou muitas vezes que o Luciano Camargo era gay. É, ela usou esses termos, chegou a publicar uma foto dele do lado de um travesti, falando que iria fazer revelações. Lembrando, gente, que o Luciano Camargo hoje é casado, tem uma família super bonita, tem duas meninas, mas a Cleo Loiola vira e mexe, acaba voltando. Ele entrou com um processo na justiça, proibindo a ex-esposa de citar o nome dele, mas ela não parou por aí. Ela continua nas redes sociais e agora, a nova bomba da vez, é que ela promete que Luciano Camargo vai ser sim o homem dela. A Cleo Loiola falou que quer reconquistar o amor do ex-marido, mesmo depois de chamar ele de gay. Será que ela vai conseguir? E o Giro TV Foco fica por aqui. Deixa o seu like aqui embaixo do nosso vídeo, pra sinalizar que você gostou de acompanhar. Ah, aqui no nosso canal no YouTube agora, a gente tá fazendo vídeos todos os dias com os próximos acontecimentos bombásticos da novela Dona do Pedaço. Você descobre tudo em primeira mão aqui. E outra coisa, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e acesse o nosso site, otvfoco.com.br, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!